A CIDADE NO BRASIL 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 Bem vindos a mais um bônus ovo e agora estarei jogando para a primeira vez só que não, Dead Cell Eu já fiz isso aqui, foi o primeiro vídeo que eu testei a primeira coisa no passado foi Dead Cell tipo, vídeo que vídeo Vídeo, jogo, né? Enfim Só que pra cá eu não trouxe os vídeos que eu fiz eles são porque eles ficaram horríveis, todos errados e aparei com vários bugs agora eu só vou testar um novo programa só que na prática então vou com Dead Cell Jogo que nem é meu, cedido por um amigo é isso aí Cadê? Eu rodei aqui que nem um bocó eu botei do início também que eu tenho um save aqui eu tinha jogado aqui agora eu vi que tem muitas coisas mudaram eu não sei como é que vai estar agora só não vai começar bem isso, né? Por que não, né? Eu tenho um novo jogo vindo aqui daqui então também é um novo jogo vamos lá, modo normal Eu dei um teste também pra ver os botões mas vai aparecer aqui os comandos e ainda lembra o padrão eu ainda lembro padrão da taca bola vira tendo duas curvas os custos pra cima é uma falta e você precisa de uma falta e você pode ser com a base e você pode beber o ataca o ataca é o ataca o ataca o ataca Temos que ser assim, que quer dizer que não é diferente de você. Não é diferente de você. Não é diferente de você! É diferente de você! Não precisa ver você! Por que você tem um lado certo… Pessoal nele, viu? Você tem um lado certo? Agora mentiroso! Ah, não. Tô repetindo. Mudou algumas coisas. Tô vendo que a Arte tá mais bonita também. Vou de escudo... É, nem lembro. Deve ter um nerfado no giro, então vou de escudo. Tipo, eu sempre vou de escudo. Só pode ler o Mokubi. Ah, não. Tô mudando, mas... Um raio. Dá pra derrubar pra ele? Se eu tivesse da mesma maneira. Ah, agora tem um ponto de desclamação para atacar. É, não tinha arte. Ah, frutos terão pra descer. Prefiro. Também vi que eles melhoraram a quantidade de células. Por quê? Eu peguei uma já. Reduzindo a esquiva pra você não ficar ninjando demais também. Eu posso estar ficando maluco muito tempo, muito tempo. É um jogo meio tático também, né? Você tem que planejar os seus movimentos pra não formar na Tarra Kill. Bora. É, eu tô mais rápido. Miserioso. Tô mais rápido quando eu mato por hoje. Eu não tenho como fazer nada agora. Tempo fica na tela agora também. Opa, começou o esquemazinho aqui. Isso aqui é bem simples. Sua arma vai ser baseada em uma cor. Isso aqui vai ser... Aumentar o dano da cor que você escolheu ali embaixo. Eu tenho um escudo. Isso aqui aumentaria o dano das armas verdes. Esse aqui aumentaria o dano das armas verdes. Está escrito ali também. Violência, estratégia e sobrevivência. Eu vou começar com violência. Porque a minha arma atual é de violência. É bem que o ideal é você pegar o que dá mais vida. Pode apanhar aqui de forma burra, né? Olha, eu não odio você não. Tem um cara muito chato quando vem acompanhado de amiguinhos. Não tem um cara muito chato. Deu um cara. Estive, ok. O que é esse? O que é esse? Batei nisso? Não me lembro qual é dessa porta. Meu Deus. Como é que é o? Para baixo? Pulo... É por... Se bem que é tipo extrazinhos, né? Extrazinhos são legais. Mas eu não preciso me preocupar muito... Em... Ah, deixa eu mudar aqui. Legal. Eu não preciso me preocupar muito em... Não esqueci o que eu ia falar. Ah, ah. Ah, não posso bater pela... Como eu esqueci o que eu ia falar, eu esqueci o que eu ia falar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Peração, tchau. Então, eu bati alguma coisa. Eualerio? Waiti. Tchau. Ah, eu posso quebrar algumas coisas. O cara de bater com uma frigideira na testa de todo mundo. Esse aqui é o balde padrão, ele vem com item aleatório, que eu vou sempre pegar. Ele veio com uma arma que... seus críticos, dando assiste crítico... Batei repetidamente, dando assiste crítico... Vou pegar para olhar. Eu gostei, essa aqui é bem rápida. Mas, eu vou me arrepender, mas eu vou por um pouquinho. Ela é bem maravilhosa. Esse porté daqui eu posso usar para voltar lá. É, não. Se bem que pela frente eu estou quanto mais dano. Ah, eu dou acerto crítico se o cara estiver me olhando. Estou batendo na cara do filho. Eu posso ir para cá de frente. É. Hum, não. Valeu. Eu vou roubar minha arma. Eu vou roubar minha arma. Estou tomado. Falando com ele, ele droga uma arma. Bola de torta. Mas, padrão resistível. Eu falo resistível. Não é resistível. Mas, padrão... tá que levando. Acho que gozinha. Tá, cadê? Peguei aqui. Quebrar em vez de abrir a porta. Olha só! Yes! Um trouxa! Não sei se você vai matar Dom Stagg Um machadinho Um barretinho É o mesmo esquema da outra É muito lento Não gosto de abrir Stagg Ah, olha só Lameda é condenável Não sei se não, mas não parece muito bom já Deport Descubra para cá Iniciei Eu não vou estar jogando rápido Porque eu gosto de explorar o mapa Até porque é uma recomendação Se você joga assim a primeira vez É bom estar explorando o mapa Está um frango Puxa vida Nossa Tudo bem Eu achei um frango na parede ali Descubra vida ali A primeira fase é só isso então Não tem muito o que fazer Era lá mesmo Curtinha né? Triste Eu queria comprar a bomba Não sei se rola Eu não lembro quanto que era a bomba A moeda representa o vendedor provavelmente A moeda representa o vendedor provavelmente O que a bomba Tá indo Descubra vida Descubra vida Ou talvez tenha como eu não sei fazer Triste Ou talvez tenha como eu não sei fazer Triste Vamos lá É bom que dá para saber exatamente quanto tempo tem isso aqui. Aqui libera, eu trouxe essa formula para ele que eu catei. E são coisas iniciais que você pode botar assim, olha eu posso pegar a poção aqui. Que vida, o próximo é 50, que é o que eu quero. Beleza, reserva de ouro, também é bom. Ciclagem. Esse aqui também é bom também. Tem coisas novas como eu disse. Eu vou com a poção enquanto der, que antigamente tinha que ir destravando novas armas. Eu não vou com isso, só vou pegar a arma que eu sei que eu vou bombar aqui. Eu queria falar com ele, mas tudo bem. Cadê? Tem a da bomba? Eu não vou pegar a arma que eu posso pegar. Ah, só você é uma coisa... É, morte prematura, não pode descartar. Armas, eu não ligo. Ficção Então tá bom É, mudaram, antigamente não era porcentagem Era número fixo, então era inútil Agora é meio inútil Nível de ficção É um negócio do escudo, tiraram o negócio da bomba Eu gostava do negócio da bomba Tudo bem Tudo bem Sequência é legal, não tem nenhuma habilidade, sequência Eu queria o mestre de bombas, que tinha antigamente, mas não tem mais Quero falar com ele Não, droga Sem acquistados Eles falavam Não, droga É Não, droga Com bomba Será que liberou alguma coisa que nem a frigideira? É, se ele não dá pra falar. Irônico, isso aqui não deveria ter na primeira vez que você joga. Ah, eu posso usar pra encher a vida, só que eu arranjo o cabelo e cheio. Nunca abrirei uma porta. Beleza. Ah, mudou também as conquistas agora pra essa tela, legal. Eu sei que tem... Sei lá, pra mim parece estranho, mas tem um negócio pra cá. Sempre vai ter isso aqui. Eu não uso essa dágua, mas tem um indício aqui. Tem um elemento chato e humildo de... Ah, tem que fazer sequência, né? Vai. Esses bonecos, eles... Ah, eles... Ele vai fazer assim. Errou. Ah, tem que fazer isso. Novo. Enfim, como eu ia dizendo. Tem um elemento que esses bonecos dão um escudo e deixam os inimigos invulnerados. Então, é bom se livrar deles. Eu acho que... Au. Eu pensei que essa armada não está boa, não. Eu acho que esse grande elemento é um elemento que ele é um acontecimento que você tem. Eu sei que essa armada é um arma. Eu quero que ele não acabe. Eu o que ele é um cotaço desse gravador. Ele pode vir aí me esmagar a orelha. Eu faria assim aqui. Dependendo também da curva do item que você pega, ele vai receber bônus toda vez que você ocupar. Por causa da violência, você vai ocupar sequência. Mas então, eu quero agora... Cadê? Ele é vida, ele é vida. Eu queria um item também, ia ajudar demais se eu pegasse um item. Granadinha. Hoje não, né? Ah, foi bem antes. Granadinha ajuda demais. Parece que a gente está mais rápido. Vai, desce. Você não, cara. Errou. Isso, mas não assim. Eu não me lembro desse cara. Experimente também. Cuidado com o plano de fundo, que às vezes são interagíveis. Portinho aqui não tem nada. Isso aqui nem aparece. Deixa eu apertar. Olha o velhador. Ah, mas ele não veio com a bomba. Maldito. Ah, ok. O jogo é gerado automaticamente, então você tem que dar um pouco de sorte também. Putz, não tem nada. Só para pegar o... Alguém. Aqui eu tenho que escolher entre um ou outro. Eu não vou usar isso aqui, então eu não vou usar isso aqui não. Mas eu vou pegar. Eu não tenho nada. E depois vai ter uma mecânica de aprimoramento, que você vai poder aprimorar o item e ganhar um bônus com isso. Defesa ou ataque. Eu não sei o que o roxinho dá. Mas o... A bomba de gelo aumenta a defesa. Reduz o dano que você toma. Wow, como é isso? O ruim dessa parte é que ele faz grana, mas ele embegoia. Isso, vem pra cá. Na verdade eu posso ir que nem um maluco pra frente e só quebrar isso. Ah, só a primeira vez. Pode escolher direto. O ruim, está a verdade. Não quer dizer que a gente tem um olho para mim. Seину te pisar. Quando eu puder ir a ratar mesmo, tem um olho para você. Mas você vai ouvir para mim. Porque talvez tenha um olhoada mais um chão. Vamos lá! Assim, se eu usar isso aqui na hora certa... Ah, eu posso defender, legal. Reduzir o dano que eu compro. Quanto? Reduzir o dano que eu tomo em 75%. Hum, legal. E se eu apertar rápido, eu posso aparar o ataque. Aperta rápido não, aperta na hora certa. Se eu cair em uma altura muito alta, eu fico estandado. Mas se eu usar isso aqui no X para baixo, eu não tiro. Né? Estranho. Eu não vou abrir uma porta. Como é que tem que acontecer? Ah, essas portas eu detesto. Normalmente porque eles reduziram o pulo. Eu estou sentindo que reduziram, né? Pode ser que eu esteja falando besteira. Não sei que não ia pegar. Ai, 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 ai. Melhor, né? Tem que segurar. Não, não. Merda. Nossa, eles vão morrer com o combo. Para ser triste. Filho de atacar, não. Errou. Tem? Desce daí, ô. Poxa, tem um carinha assim estranho, meu Deus. Eu tenho que lembrar que eu tenho uma habilidade ali. Ah, tem um negócio aqui no chão. Essa habilidade eu não peguei, que quebra o chão. Eu tenho que lembrar que eu tenho um negócio aqui no chão. É tipo uma caveira ali. O legal é que isso aqui é agro, amiguinho. O ruim é que ele é maqueiro. É muito horrível jogar com essa troca, é verdade. Ele é se trapassa. Já não é muito difícil pegar isso aqui. Aí eu jogo isso aqui pra travar ele ali e não vai ficar muito. Ah, tá falando aqui. Na base eu faço costinha na criatura e a criatura vai plantar. Ah, tiraram animaçãozinha? Ah, ok. Ficou mais rápido o jogo assim. Mas eu gostava de jogar animaçãozinha. Tudo bem. Ficou bem mais... ruim e tal. Eu gostava mais do antigo. Eu gostava de poder ficar girando infinito. Agora eu tenho um segundo e meio de delay de gerar animais. E o culto também foi meio nerfado. Pra evitar que as pessoas burras de nenhum buguem o jogo. Que isso, meu Deus. É verdade. Isso é o mistério dos jogos. Como que os caras enxergam aqui pra passar de seguida. A chave do jardim. Eu não lembro pra pegar essas coisas. Olha só. Um arco. Eu não uso arco. Eu podia usar né. Eu não uso muito escuro também. Esse aqui é um pergaminho específico. Só pra escolher entre um desses dois. Eu até li um itemzinho que usa coisas. Mas eu vou usar esse aqui. Porque... Esse aqui é só pra... puxar água. Viu que ele mata. É puxar item errado, cara. De verdade. O que eu estou fazendo aqui é burro. Não é pra ficar juntando os inimigos. Nem sei o que ele ia ter feito. É verdade. Olha que puta aqui. Olha o que ele fez. O que ele fez. Posso passar isso aqui pra ele ficar pegando agora? Não. A corrente estrofa fundida pra caramba. Também é o mesmo pra ficar com o ataque dele. Olha aqui. public Explorer. Ponta. Norte. Bora. Lmao. underestimando. Ela se preferiu. O gente não e o segue. Norte. Prira o cara. Pouso. Expleto. Eu senti que o Pundo era mais alto. A memória... Eu tenho um bondo de sequência, matar rápido ajuda muito. Ficar panguando é horrível. Eu estou panguando aqui. Estou seguindo, né? É o meu cachaço. Mas o meu bônus combável. Vou matar um e vai tirar o bônus. Não, só para cima. Vou bater para cima. Espera. Eu subo até um pouquinho. Pode segurar depois. O que é isso? Hã? Misterioso? Isso é um negócio de uma caveira? Hã? Errou A lua Misterioso, misterioso Falei entre força e... Eu não gosto desse troço Esse eu compro mais com isso Hã? Acho que essa... É depois, eu nunca cheguei a pegar isso aqui, então não sei Poxa Misterioso Parece que tem uma armadilha ali em cima Tem, tem Isso aqui depois, eu vou passar a porta Tudo bem Não é a toa, é legal O combate desse jogo é uma coisa mais divertida que existe no universo Isso é verdadeirado, né? Um pouco Algum Hehehe Fofofofof Fifudinho Errou Ah Tá bom Isso que eu cuida de um lobifomem, hein? Amuleto Amuleto Um pulo extra no arco O cara disse que eu buguei o jogo e me derrei No encontro eu não tenho nada, vai assim Agora eu tenho dois punhos Usei um negócio desse e entrei no lugar que não era pra eu entrar e me ferrei Ali também vai ter um item, né? Eu tenho que subir Tô com medo de tomar um galhão aqui, hein? E eu... Era pra ter um item aqui, né? Eu lembro que tinha um item aqui Misterioso, mas tudo bem Tiraram, né? Mudaram, tudo bem Ah, sai daqui E... Eu sinto que isso aqui é frescura O negócio não vai me esmagar Mas o meu espírito diz pra eu sair Eu não voltei pra pegar o queijo também Porque... Vai ter uma mudança de tela Então agora eu vou enfrentar Esse negócio que sai na tela aí Vou passar por ele É isso, cara Eu acho que isso aqui deve ser com célula, né? Ah... Ah... Mata a inimigo sem tomar dano Nossa, que bruxo que eu tenho Esse aqui é pra chegar aqui em 8 minutos Ah, é ó O que que tem nessas portas? Se não existiam... Nossa, ela viu um monte de coisa nova Ah, essa espada aqui Eu li porque era legal Se eu upgrade ela agora Tipo, ela vai ficar sempre pra mim Na verdade Ela vai... Vai liberar o spawn dela pelo mapa E... O mais importante A primeira vez que eu faço Ela vai vir pra mim Ok Vai, vai, vai Vai, vai Ah... Ah... Então o reciclo já tá pra dentro Ponto na próxima Posso segurar o botão? Não Ah, que triste, hein? Muito triste Vamos lá É... Por enquanto Enquanto eu aparecer O negócio lá Tenha tantos upgrade Para eu poder ter novas Novas poções Eu vou ir lá Tudo em poção Não 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 Ah, tá É... Liberou alguma coisa nova Não 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 essa aqui eu só posso pegar como a primeira relaxa, reduz o tempo de recado de precisabilidade em segundos reduz o nível de infecção, mas eu não sei o que é nível de infecção não vou mexer com isso não matar as coisas eu tenho que ceder mais eu queria o negócio das bombas, acho que tem que destravar o negócio das bombas ou não tem mais vida recarregada, ele também enche a vida eu vou acreditar que na sala livre não vai ter coisas destra vou acreditar isso com força e isso ai que engraçado, eu acho que essa conquista é para o personagem eu tenho certeza que essa aqui eu tenho na China não sei se morreu, eu não lembro mais quando eu morro quando eu faço um buraco eu morro eu vou só manter ah, o chat é no lugar fechado, que legal pera ai, essa torna vo, estou muito idiota eu peguei um artefato desconhecido isso aqui é novo, hein eu tenho o poder de, não sei, o que? ah, eu tenho o poder de, não sei, o que? algumas ferramentas de desbloquear o modo personalizado ah, isso aqui é novo mesmo essa é abriu, não posso vamos lá vamos lá bora basicamente por isso eu uso o estudio o mago não Messiah até ali me deu um tiro, me deu dano pra marada ai toma o stun tira fio de... ah, não vai pro que vai pra cá Vou manejar meus movimentos. Ah, ele tomou estúdio! E na verdade isso apropalhou. Um rostinho? Tá bom. Não, não. Deixa eu ver. Tem rápido. Tem tempo para chivar. Tá muito na maluquice. Tá, agora eu só posso escolher entre ambos aqui. Se dá mais vida, então combina. Eu não gosto de usar o negócio de puxar agro porque torna o jogo mais fácil. Eu não gosto disso. Doente, né? Um pouco doente. Eu não lembro o que essas pragas voadoras fazem. Só um negócio aqui. Ah, tá. Debaixo do padrão. Vou dar um abraço só. Ah, tira pra frente. Ah, então. Não é assim tão útil não. Vamos brincar, meu Deus. É esse bicho que eu detesto. Tipo, aqui está sozinho, então eu regaço ele. Mas se não estivesse sozinho, ele ia me encerrar muito. Ah, aqui é de dois. Pera. Mais um maluco. Pulou. Ganhar coisas luthas. Ah, assim é uma luta. Eu queria poder vender o item. Não posso. O que é aquilo? Várias coisas maneiras, novas. Ah, deve ser a fala da chave da selva. Ah, aqui! Que segredo! Você chega perto da parede e às vezes brilha. Tem um desses negócios ali. Espero que o mercador desse lugar seja bonito comigo. Que eu não morra quando eu morro. Mas é um elíquido aqui. É um elíquido com ele. Pelo menos quando ele vem com esse negócio. Não comprei pra mim, parabéns. 28! Ele vai fazer duas coisas pra mostrar pra todo mundo. Ah, era pra testar. Ah, o notebook mandou um ahahah. Desconectado. O que que tinha aqui? Tinha nada aqui. Só pra perder vida. Aqui também. Outro lugar de chutar pra baixo. Ou sei lá. Eu não lembro. Eu acho que era uma bomba. Será? Eu queria alguma bomba. Queria descolar uma bomba aí pra mim, né? Beleza. Eu acho que eu posso só abaixar da flecha. Eu não tenho certeza. Voltei aqui, ó. Ah, mas aí tinha um em cima que eu não vi. Como eu pular ali, ele toma um stun. O que que é você? Você eu não me lembro também. Agora, deixa eu testar até baixo. Ah, não, não, não. 12 boas. É só abaixar. Era pra também virar ele também. Eu tenho que testar o que esse cara faz. Eu vou testar aqui. Não sei lá. Esse aqui... Eu tava amarradão atirando nele, né? Ele atira, né? Eu também atiro. Tô indo com cuidado aqui, porque pode ser com um buraco. Parece que tem um buraco aqui. É... É que eu não vou cair pra descobrir o que acontece. Pra relembrar tudo isso. Eu tenho um par de pulo agora. Na verdade, sim, né? Abate... Aqui... E... E... Droga. Só quando é pela frente. Sequência é um negócio útil. É que eu pango. É que eu pango. Eu pango muito. Era pra eu ter... Terminado aqui. Bato com duas porradas. O que aquela espada ali é? Pegado? É bonitinho. Parece que não é pegado. Putz, que eu tô um burro. Eu burro um nível aqui, putz. Eu sei que no final dessa aqui também tem um... Opa! Não lembrava não. Ah, tá. Vamos pegar um teleporte pra cima. Um pouco a frente. E no final da fase vai ter um desse. Errou. Tem que lembrar que dele é só botão. Tem que ficar pulando. Tem que ficar pulando. Tem que só pular? Na verdade não é bem só pular. É só... É só rodar, né? Hum... Ele caiu independente do seu topo. Ah... Pensei que ia dar tempo e não deu problema. Uma flecha na testa ali. O que você faz, cara? Eu queria saber. A parte de mim quer, né? A outra parte não quer. Isso aqui é o que? É vida? O que que é isso? Tadinha. Ah, você não dá rush então? O que que é isso? Tadinha. Morra. Ah... 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 Não entendi. O que que tem isso aqui em baixo? Tem nada aqui? Não sei. Ah... Então tá bom. Vamos abrir aqui. É... Eu vou... Não sei subir porque eu tô com um floresta. É assim que eu bugo o jogo. Tem um ponto extra. Então se eu conseguir subir, não passa isso. Eu fiz uma vez e vim fazer. Não aparece o mapa também. Não precisa ficar... Estrançando. Se eu explorar o mapa é bom pra conseguir. 21... 29... É isso. Mais vida. Errou. Nossa. Já é horrível. É só uma viação. Olha aqui agora. Ai... Tomei. Errou. Vamos errar. Não. Era pra ser estesviado. Ih... Então tá bom né? É nada né? Quando é assim a gente acaba. Eu nem vi que tinha como descer aqui Não apareceu nada aqui Opa, agora sim Cadê? Era esse aqui Na verdade era para ter postuloso que tem problema Que isso? Não caiu para trás Não caiu para trás É um negócio estranho O que é o diabo? Está saindo? O que? O que é o diabo? Relais Eu gostava dessa baga, causa acerto crítico no terceiro golpe, acho que eu gostava dela. Ah, acerto crítico, mais 20%. Ela é bem melhor do que eu estou usando. É a nível 3 também. É a vara, ela é mais lenta, isso é muito prejudicial a minha existência. Eu acho que uma oração é legal para isso. Ah, eu perdi o golpe. Close! Não, acho que não foi. Eita, ok, agora eu sei que ele vai, deixa eu ver. Ai, me abaixando. Vamos abaixo. Eu não sei se eu falo que está passando a passando aqui também, né? Corno. Bora. Ah, voltei. Ajudou, hein? Ajudou, hein? Essa arma é bem ruimzinha, né? Cadê? Eu não explorei ali direito. Ajudou. Faldar de poder rodar para ir rápido. Era muito bom. Ah, aqui ó. Ah, minha rodinha. Terceiro golpe compensa, entendeu? Eu tenho que acertar três vezes antes de rodar e dar uma bola. Se bem que agora eu tenho que mudar meu jeito de jogar. Eu não voltei as bombas. Eu não consegui achar nenhum. Até o momento lá. E eu também não voltei, acho que vai ser o tempo todo. Eu tenho que... Ponte sombria. Ponte sombria. Será que é aqui? Ah, não sei. Não vai aparecendo. Acho que é aqui que é o caminho para seguir em frente. Só que tem um segredo para cá. Além de ele derribir o papel do ar. Que? Não. Não. Ah, isso aqui é chato. Eu tenho que pular, né? Eu não sei se eu fico invulnerável quando eu... Eu rodo. Não não. Você já ganhou uma desgraça. Não posso descer por aqui? Não. Toma! Toma. Vocês também. Toma. Vocês também. Toma. Eu sei que eles batem mais tempo quando aperto. O negócio do jogo é bem rapidinho, isso é muito legal. Eles mudaram também essa torreta, antigamente era diferente. Ou não, porque eu não jogava com ela, não sei. Agora eu puxo água para quando se separar a roste só ficar distante. Não, tinha mais coisa que eu não buguei. Se eu dou um bomba, tem um golpe para ali, isso é interessante. Não conseguiu morrer. Ai, peraí. Tá dando alma para alma, tipo. Tá dando um monte de... Céu, isso é muito bom. Não. Boa. Não gostava muito... Ai, olha lá em baixo. Olha que tristeza. Não posso fugir aqui. O melhor que eu aperto lá. Não ia passar aqui mesmo. O melhor que eu aperto lá. Não ia passar aqui mesmo. Não, olha. É... Como é que eu vou sair daqui? Não, tá bom. Um brazinho desgraçado. Escudo de gelo. Eu não quero. Escudo eu vou liberar todos, porque esse padrão aqui é bem ruim. Eu gosto de um e reduzir 100%. A bomba tá lá. Ela reduz menos de 2% o dano que eu recebi. E ela é... E ela é... Cadê? Ela canjela vítima. Inimigos só com um ensinamento. As vítimas respostas. Tanto faz. Espero que não tenha um benefício. Apanhe mais. Porque tem alguns itens que tem que tomar cuidado. Porque ele aparece com um efeito. Apanhe mais. Bata mais e apanhe mais. Senão me toma. E você toma o dobro de dano. Esse também nerco era bom. Antigamente era mal roubado. Ela com upgrade era reduzir a 20%. Apanhe mais. Era uma nercoada para não ficar o jogo muito fácil. Eu vejo que toca pior arma. Essa aqui não pega. Acho que é outra espada rápida que eu não mostro. Minha revideira. Falsa impressão que não vai ter. É aqui que tem um secreto. O ruim é que se não tiver eu vou morrer. Eu não morri. Eu não morri. Olha só. Só perna de vida. Eles tiraram isso. Antigamente tinha um secreto no final dessa fase. Se cair ia ter um item. Não está mais lá. Preciso trocar de ouro. Tudo bem. Vou só aparecer a segunda vez que eu passo. Não sei. Eu sei que agora tem que ir para cá. Eu acho que eu não checei nada. Não é? É isso mesmo. Depois tem um cara que faz o upgrade na sua arma. 60. O que é isso aqui? Eu posso quebrar essa porta a passar sem gastar as células. Eu não vejo qualquer vontade por isso. Ah. Deve ser um amuleto. Não tem como segurar o botão. Não queria. Não tem. Tem que cortar um por um. Ah. E tristeza. A função cura pode ser usada duas vezes. Agora eu preciso desbloquear sete itens. O que foi na hora que eu comecei a desbloquear coisas? Vou desbloquear isso aqui. Abre de ouro. Tá bem. Ciclagem eu vou querer também. Droga eu vou ter aqui agora. Beleza. Inovação. O do escudo ficou mais caro. O do arco também ficou mais caro. Então eu pego esse escudo aqui. O escudo em si o primeiro é tanto faz. O ideal é ter mais opções. E essa comba com isso aqui. Toda vez vai ter um escudo extra. Então se eu pegar isso aqui. E esse escudo aqui que eu não sei o que faz. Tem 50% de chance de vir. Ele sempre vai iniciar uma nova jogada. Será que tem quantas coisas bloqueadas? Não sei se. Bem mais barato é esse aqui. Vamos nesse. Ah. Segura o botão não dá. Tem que apertar. Tudo bem. Talvez depois né. Tem que apertar. Segura o botão para botar todas as coisas de uma vez. Eu já ia pegar. Preço justo. Isso. Eu vou pegar esse ai também. Eu não vou pegar a arma. Porque a arma é horrível. Porque as vezes você vai pegar essa bota aqui. Por exemplo. Desgraça. Espada talvez. Porque eu acho que ela é rapidinha. Não lembra. O escudo. Cheio todo legal. Uma poção máxima. Eu acho que agora ele não vai me dar uma mutação. Se der eu vou pegar qual? Posterior. Uma munição. Esse aqui. Não conta mais. São metal sims. Não sei lá. Acho que poderia ser legal que eu guarde a bot. Não sei o que é nível de infecção. O problema é que eu não sei o que é nível de infecção. Pode ser que seja bom e que seja ruim. Ah sei lá. Eu queria uma bomba. Não sei. Tinha um que reduziu o CD da bomba em 50%. Nossa. Eu gostava muito. Eu escolhi um que pega. Enchei a minha vida. Para a minha explosão. Acho que aqui eu vou ter que enfrentar um chefe. Um momento de descanso aqui. Não é descanso não. Esse chefe é bem chato. Tô nildo. Não tá. E essa coisa aqui. Não é padrão. Ah. Aí eu não pego algo daqui. Fiquei perigoso. Ele começa a dar um pouco. Ah. Estou tomando um pouco dano. Ah. Mas aí o... A torreta vai... Tirar a minha... O efeito do jogo. Foi ruim. O ruim é que... Botei de novo. Ficou muito ruim. Não. Ai. Para eu quebrar. Vamos parar de... End of Last. Não. Sai daqui. Não. 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 Eu usei essa desgraça ali sem atrapalhar a minha distância. Deixa eu subir logo esse troço, né? Eu não posso... Eu pensei que eu podia usar no ar, né? Ai, ai... Vou usar a porção. E abrir esse troço, pelo amor de Deus, eu também tenho que parar de ser ruim e usar de novo, né? E ai... Eu não posso girar quando ele volta, eu esqueço disso. Olha quando eles usam esse radito. A luta não chega a ser nem difícil também, sabendo jogar, mas jogou errado, assim não estou tendo dificuldade. O tempo vai quando ele segurar os topos da primeira nível daí. É tão bom pegar automática, muito bom. Isso aqui é o que? O que é isso? Fórmula adquirível, parece uma reta. Uma cadequinha, uma bomba. Vou botar isso aqui no lugar do... Não vale esse troço. É útil, mas eu não gosto. Aqui é fato desconhecido. Ah, permissão. Ah, o desafio de área. Tanto faz, eu não posso fazer. Fapa de arremesso... Rádio Netundão. Tá. Vou pegar só pra... Eu mostrei assim, se eu já vai de faquinho. É, não é ruim não, mas eu prefiro isso. Não, eu tenho que clicar agora pra ele. Antigamente era só correr. Não, eu tenho que clicar agora. Ah, nunca, né? Pior que dá. Dá. Aí você encontra o nome do NPC. Não sei. Isso aqui são upgrades que você libera. Isso aqui é 500 almas. Fica aí. Fica aí. Eu acho que eu nunca vou pegar essa troca. Eu não posso melhorar... Não, eu posso liberar. Não sei o que faz. Beleza. Não sei se conta eu pegar a mesma coisa duas vezes. Mas acredito que não conte. Acho que eu bloqueei mais 500 almas. Ah, tá reduzindo? Eu não sei. Espera 10 ou 7. É, droga. Nunca vou sair. Eu não vou pegar. Cadê? Isso não é legal. Pode ser lento, né? Pode ser atrás do escudo. Ou eu posso ir atrás disso aqui que vai ser totalmente inútil, né? Não sei. Ou pode ir atrás da arma. Só que eu não sei como é que é a arma. Pode ser que ela seja uma porcaria. Então... Isso aqui é melhor do que a primeira. Tem um negócio da arma. Tem, né? Tem que ter 7. Ah, então eu vou dar um escudo. Ah, isso aqui deve ser... Ah, isso aqui é a mutação... Ah... Legal. Então eu tenho que liberar a mutação das bombas. Ah, é incrível. Eu acho que não posso pegar mais nada não. Ah, não posso. Eu acho que não posso pegar mais nada não. As bombas tem um CD bastante alto. Não posso pegar mais nada não. É um massa inimigo. Ah, não posso pegar mais nada. Ah, eu vou pegar mais nada não. Não sei se eu cheguei a pegar isso. Ele é pra pavá de arma, desculpa. A parte chata é pra um boné. E você? Ah, nem lembrava desse bicho. Esse bicho explode. Tem que ter uma pele rápida pra não ficar espalhando 100 milhões de bichos. Falou, falou. Que desgraça. Eu também não peguei nenhum bagulho bom. Não bate muito. Ai. Ok, tá muito ok não. O bom aqui é que ele atira para que eu possa brindar de longe. Ai. Mas ele tem 500 milhões de vida, né? Ai. Nossa, defletiu o outro negócio. O cara caiu um buraco e morreu. Parece que as lava dão dano pra caramba. Até ele é forte. É basicamente com esse tipo de inimigo que não se pega uma upgrade lá. Não para que ele atirem, né? Até a próxima. T5. Eu não soube o outro. T5. 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 Eu não lembro o que precisava que vocês chamam. Eu não lembro o que precisava que vocês chamam. Ah, deixa eu voltar rapidamente. O jogo é bom, o jogo é muito bom, é absurdamente bom. E é bom que eu teste também, as coisas como porta pegam. Ah, mudou o... Ah, legal, caro pra caraca, mas legal. Vim de vida, tudo bem. Também vou pegar, agora vou testar se pego... E aí 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 Ah, tem um item Ah, explodem fazendo dano em área com inimigo atingido por um virotipo Espada explodem, libera uma dúvida tóxica, dano, sagu de uma galera E aí 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 Droga Mandando. Toma Mudou o sistema de jogo, isso que é legal cada armas que você pega muda o jogo. É muito da hora A bomba é boa também para matar essas pragas. Ah, ok, não tem como acertar nem assim. É... E aí 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 Tchau, tchau. ... ... ... ... Não, não! Esquiva pelo meio! Esquiva por cima do meio! Parabéns! Eu girei! Tem a desvantagem clássica de ter rende perto. Ah, esse aqui dá mais duro. Tem defaimento aqui? Não, a linha é rápida. Falou! Cadê? Vai ficar trocando ali o elemento. Toda vez que um trocar, vai ficar melhor. Agora o violente é maior. Esse aqui é o 5, o outro é o 3. Ele é melhor. Queimadura, não se chama gelado. Olha só, mais dano quando o cara tá congelado. Com o mapa, eu nem gostei. Adorei. E eu vou aumentar 50% do dano que eu causo, que é um item vermelho. Então, eu já posso destruir isso aqui agora. Como é que a gente sai? Ah, segurar. Falou. O jogo ficou mais polido. Gostei. Só que tem duas portas dentro. O que? O que? O que? O que? O que? O que quero chegar no futuro. O que? O que? O que? O que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto